O que é que o Felipe é o cara mais cagado que existe, mano? O que é que o Felipe é o cara mais cagado? O que é que o Felipe é o cara mais cagado? O que é que o Felipe é o cara mais cagado? O que é que o Felipe é o cara mais cagado? O que é que o Felipe é o cara mais cagado? O que é que o Felipe é o cara mais cagado? O que é que o Felipe é o cara mais cagado? O que é que o Felipe é o cara mais cagado? O que é que o Felipe é o cara mais cagado? O que é que o Felipe. O que é que o Felipe é o cara mais cagado? Eita 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 Caralho Boa Vai com ela um pouco Pode dar, pode dar, boa Ai, boa, que golaço Que golaço Vamos Ai 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 Vamos Vai Que golaço Vamos Caralho, que golaço Pulou, pau no cu E eles pagaram o preço do deserto Caralho 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 Boa Boa Maratona Mano Pena que ele chutou nesse canto Mano, 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 mano Pena que chutou nesse canto Cara Se eu chutasse o outro Caralho, Rodrigo Caralho Caralho Você é o melhor Você pode ser setenta Pode ser você ser o tenta, meu amigo Mas eu sou muito melhor Ah, pode Toma 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 Detalhe, eu vou ter que postar esse lance Por causa do lance Maradona e o gol, né E vai ter essa minha soberba no vídeo Você pode ser o tiro Se ele É Caralho Aí foi foda Você tava jogando o que? Cod? É E não camuflou não o tiro de lá com o tiro daí? Ah Toma Puta merda Caralho Foi muito alto, mano Meio maior susto Caralho, que doideira Foi mesmo Ih, ele não se assustou não? Você que falou antes Não, ele tipo Não, é porque tipo Caralho, que porra é essa? Porque às vezes pode ser coisa tipo Sei lá, mano Ele tá dando uma panelada lá Pode estar com fogo lá Aí, mano Foram oito Só que muito barulho de tiro Caralho, mano É tiro essa porra? É Cara Vamos fazer o gol Ai, Rolandinho Moleque Esse drible é muito bom, mano Muito bom Levei dois Vou gravar essa merda Vamos fazer o gol, vai Foi muito bonito Vai, gra, faz É isso Agora eu gravo o lance completo Zalendo Blah Vamos lá. Tomar no cu. O que foi? Falta Cláudia, porra. O cara tá louco. Acho que vai ficar me batendo. Meu, o maluco deve estar muito louco. O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Moleque, que golaço do caralho. Você gravou esse? Com certeza. Puta merda. Moleque. Do Valdudo? Cara, que golaço. Que golaço. Ih, caralho, como era essa? Ah, começou a dar foto. Ah, quase. Caralho. Que golaço, mano. Começou a comer a roleta ali com o Figo. Chimeno. Bora. Vou gravar esse gol. Bora. Perfeita a bola. Não. Pequena pica. Não, pequena... Vou fazer aquela, fazer aquela. Tá, tá. Fudeu, esse cara não vai deixar passar. Vai sim. Meu Deus! Eu não vou, eu não quero falar. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Eu não quero nem falar. Não quero nem falar. Vai passar não, pô. Moleque. Moleque. Vai passar não, pô. Caralho. Foi Poc? Poc não tinha a cara dela. Moleque. Que bola, mano. Caralho. Se pararam 3 goles. Tinha praticamente o partido no bolsillo. Não se achicou, encarou. Frente ao arquero, mano a mano. E é Maratona. Depai. Ah... Meu Deus. Meu Deus! Caralho. Que pouco deu passe. O Depai de letra Que pariu Meu Deus Nem fudendo Caralho Mexeu Poxa, lixo Viu Mano, saber driblar no pés Mano, lá em cima, lá em cima Caralho Deu Tocou sem olhar 3x0 contra 73, vamos mano And that is about as cool as they come That intervention was very necessary Deco Decent looking ball Messi Nicely can chance Goal Barcelona Barcelona are in front A truly wonderful strike Decorated with dip and curl You know, I'm not gonna be hard on the goalkeeper Because that moved all over the place on its journey Aí ele entrou pro último jogo, pro sétimo jogo Precisando do empate, né Aí, é... Tava empato, ele fez um gol Fez um gol, 1x0 O cara empatou E aí, é... Acabou o tempo do match O juiz já tomou chazinho O maracujá E pelo visto já perdeu a paciência Um golaço de Neymar Claro que a gente... O maluco ficou usando a pausa inteira Porque o Rodrigo ficou... Quer dizer, você vai ver Ele ia fazer mesmo assim Ele tinha que tirar a camisa, né Que beleza Nossa, que golaço Cara, tem um cara caído ali Que isso? O cara caiu uma voadora no teu peito Meu Deus, que bola Ai, ai Estou muito nervoso na frente do gol Porra Vai assistir a combinação de um minuto mesmo Vai assistir Vai assistir Gravar também, foda-se Gravar também, foda-se Então grava isso aqui também Ah, então fui levantar meu braço Ah, então fui levantar meu braço Meu Deus, eles dão muito carrinho Meu Deus, que golaço Cara, eu vou ter que gravar esse Eu tô com... Deu aqui armazenamento cheio Meu Deus Meu Deus Vai o caralho, porra Acho que alguém vai querer dar pra você Eita Nossa Meu Deus Porra Meu Deus Vamos Caralho Que que é isso Ah, eu tentei Tô nem tirando a bola Eu tô até golando aqui A bola não sai também Cara, eu não vou falar nada não Mas eu meti um gol no manual absurdo Eu não queria meter Eu não queria meter Tava jogando pra segurar a bola Mas meti Caralho Fala Perfeito momento do passe E também de quem recebeu a bola Que tava em posição legal Bela jogada do Griezmann Nossa, que golaço A goleada só aumenta Que futece Do Bolsonaro? Ah Vou te contar Que os olhos já não podem ver Just outside the box Peter, o keeper sabe Que mesmo É o marido Ah 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 Ai 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 Ah 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 Caralho Amo Caralho Caralho, jogando muito Aqui Rodrigo, ó, ó, ó como é que a pisada lá deu útil Ó, 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 viu Tá bom de gol, meu amigo? Tá bom de entender que você é muito pior Meu Deus do céu, meu cara caiu, Rodrigo Bizarro Nossa, ele nem pulou Vamos Esse aí, ó Esse aí vai pro vídeo Eu sei que o cara é 300, mas ninguém sabe Ninguém precisa saber Exatamente Mano, depois passa de letra É o que você faz de frente É, deu um lançamento de letra de cobertura no zagueiro Caralho Caralho, nem mata, é minha putaria Mano Mano Mano, depois pra o jogo eu acabava gravar o jogo inteiro Aí depois eu corto tudo É mais fácil Caralho Moleque, que isso, mano Olha esse drible Caralho, o cara não pulou É quase um cheiro do Não tá Quer dizer Vai ficar com essa combinação infinita aí, meu amigo Curte aí Curte aí a combinação de um minuto Olha essa combinação Então... Thomas Loss Mas o cara fazia um boob e nem joga uma aqui. Aplausos